Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Principalmente da próxima temporada do jogo, beleza? Mas primeiro eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender E é o seguinte, para começar eu já quero falar a respeito da imagem que eu mostrei ontem aqui no canal Que foi o principal vazamento da próxima temporada E essa imagem de fato foi confirmada por fontes confiáveis que é uma imagem verdadeira, tá rapaziada? Então já podemos acreditar nisso, tanto é que algumas horas depois foi vazado a imagem completa para a gente Confirmando então que ali no fundo é de fato a skin do Miausco na versão de verão Na outra imagem estava cortada a cabeça dele, mas eu já tinha falado isso E do lado direito ali em cima do Velociraptor é realmente aquela skin que eu mostrei para vocês Que também já apareceu em uma pesquisa de concept há um tempo atrás E a gente pode ver uma qualidade bem melhor já nessa imagem Então confirmando para a gente tudo que eu tinha falado ontem Bioma de selva aparecendo, o cipó, a gente vai poder escorregar ali como se fosse os corrimãos Que chegaram aí recentemente, Velociraptor voltando E claro, as quatro skins que farão parte do próximo passe Inclusive, já quero falar especificamente do Optimus Prime Eu tinha falado para vocês que poderia ser skin extra aí da próxima temporada A gente sabe que muitas skins extras, skins secretas, enfim São de parceria, mas não vai ser esse o caso, tá? De acordo com o Leaker Shiner, o Optimus Prime vai ser uma skin do passe E não vai ser a skin extra Então a gente vai poder liberar ele logo de cara, né? Quando a temporada lançar, não sei, né? Em qual página ele vai estar, tipo, se vai ser liberado rápido ou não Mas, né? Se você comprar todas as categorias ali do passe Você já vai poder conseguir o Optimus Prime no primeiro dia de temporada E eu quero agradecer, né? Todo mundo também que falou o porquê, né? Dessa parceria com Transformers, que eu não tinha me ligado É que vai ser lançado, né? Um filme do Transformers Muito perto da data do lançamento da próxima temporada, tá? Como dá para ver, né? Um novo filme chamado O Despertar das Feras Ele vai estrear aqui no cinema no Brasil No dia 8 de junho E a próxima temporada começa no dia 9 Então, realmente, né? A data se encaixa perfeitamente Epic Games vai estar trazendo, sim, essa parceria A gente sabe, né? Que o Optimus Prime vai chegar no passe Mas eu acho, né? Que outros personagens, né? Quem sabe o Bumblebee, por exemplo Que é um bem famoso também, né? Chegue na loja Para a galera poder estar adquirindo E uma parada importante também É que vocês lembram lá no capítulo 1 Já faz muito, muito tempo Desde o início do jogo Tinha aquele robô feito de carro, né? Caminhão e tudo mais Então, né? Foi ali desde o início, né? Que a Epic Games acho que já era fã de Transformers Desde o início do jogo Já tinha essa referência Mini referência no mapa, tá ligado? Depois teve outras também que apareceram Que eu já tinha falado aqui no canal Mas enfim, né? Só falando que o sonho da Epic Games Em ter colocado isso aí no mapa, né? Agora vai se transformar em realidade Com de fato uma skin do Transformers Chegando aí no Fortnite E claro, já é quase esquecendo, né? Do último detalhe dessa imagem Que revela pra gente Que o Velociraptor vai se tornar Um animal montável, né? A gente sabe que quando chegou A montaria nos animais A gente só podia, né? Montar em cima de lobos, javalis O Velociraptor acabou não Tendo essa habilidade implementada Mas, né? Pelo jeito, de acordo com essa imagem A volta dele vai deixar isso possível, beleza? O que vai ser acho que bem divertido A gente sabe que o Lobo, javalis Já eram animais bem rápidos Eu acho que o Velociraptor Vai ser mais rápido ainda Acho que ele vai dar uns pulão Muito louco também Enfim, né? Mas eu posso esperar pra ver Acho que de fato Acho que vai se tornar um animal divertido A gente sabe, né? Que o Velociraptor O pessoal não era tão chegado nele assim Era bem irritante Não era tão fácil de matar também Ele era meio chatinho Mas agora com a Montarena Pode deixar ele um pouco mais amável Né? Vou dizer assim E comenta também o que você acha A respeito da skin extra Não ser uma skin de parceria, né? Como eu falei Não vai ser Optimus Prime E não vai ser nenhuma parceria, tá? Vai ser uma própria skin criada da Epic A skin extra da próxima temporada O que digamos que deixa muito difícil A teoria da Epic Games Trazer, né? Uma parceira com One Piece No passe de batalha, tá galera? Eu tinha falado essa teoria aqui no canal, né? Não sou eu como muitos leakers Apontando que Epic Games, né? Tá gostando de trazer parceira com o anime E uma que se encaixa perfeitamente Com o tema da próxima temporada Seria One Piece Mas pelo jeito Não vai chegar no passe Eu acho difícil, né? Como já vai ter Optimus Prime Sendo uma skin de passe E a skin extra não vai ser de parceria Eu acho que não vai ter One Piece no passe Talvez, né? Pode chegar sim na loja Até no evento e tudo mais Mas eu acho que no passe não chega Tá? É a minha opinião, né? A respeito disso Claro, né? Que a gente nunca teve vazamento Confirmando que essa parceria Iria estar chegando Mas, né? O tema da próxima temporada De fato, né? Se encaixa Então, né? Fica esperto Ainda tem esperança de sim Essa parceria acontecer Aí na próxima temporada Beleza? E olhem só, rapaziada Outra parada importante também Foi o que o Licker Hypex Falou aqui, ó De itens que vão chegar Na temporada 3 Os helicópteros Eles vão receber uma habilidade De launcher, né? Digamos que uma arma Que será um lançador E eu acredito que vai ser Uma espécie de bazuca Ou míssel Algo do tipo Ele falou, né? Que atira a cada 2 segundos E causa 35 de dano A oponentes E 450 de dano A estruturas Então, não sei Acho que vai ser uma espécie Tipo, de míssel Mais fraquinho, né? A oponentes Porque não é muito dano Mas é um dano gigantesco A estruturas Então, é bem interessante, né? O helicóptero já é um veículo Que a galera gostava Vai voltar, né? Agora com essa habilidade Especial, né? De arma Vai ter também Uma nova pistola Que a gente pode ver Na tela de carregamento vazada Tá ali na mão do personagem Da frente E ele falou, né? Que provavelmente Essa pistola Vai ter tiros lentos E causar bastante dano E pra quem não curtiu O Nerf Que a Barret recebeu recentemente Ele falou, né? Que a Epic está trabalhando Numa Sniper Termal Bolt Action Na variante Épico e Lendário Que causa 116 E 121 de dano Respectivamente E 290 E 303 de dano Na cabeça Com recargo de 3 segundos Eu acho que Essa Sniper aqui Que eles estão trabalhando Pode chegar pra substituir A Barret, tá ligado? Talvez E ele também, né? Falou a respeito aqui Da Espingarda De Tambor Mítica, né? Isso aqui eu já tinha falado No canal Que vai causar 73 de dano No corpo 109 na cabeça Taxa de tiro Mais lenta E recargo de 3 segundos Né? Pra quem não é Nem um pouco fã Da Espingarda de Tambor Vai ter uma variante Mítica chegando Né? Próxima temporada Tudo aponta que sim E por fim, né? Ele fala que também Foi atualizado Aí o Rifle de Infantaria E a Espingarda Lever Action Tá ligado? Essas armas aí da tela E elas podem, né? De fato Estarem voltando Na temporada 3 também Então tá aí, né? Uma atualização a respeito Né? Do que pode chegar Do que pode sair Na gameplay, né? Na loot pool do jogo Na próxima temporada A gente sabe que Games muda bastante Logo de início Então, né? Fique ligado Comenta o que você achou Já desses vazamentos aqui, né? Que não foram vazados aí Tudo vão estar chegando E pra finalizar, mano Eu quero falar um pouco A respeito do mapa, né? Porque muita gente Tá com essa dúvida Se vai ter de fato Bioma de Deserto, né? Que já vem sendo especulado Já foi vazado Porque o que foi confirmado Pra gente, né? Ali na imagem Foi o bioma de Selva Mas olhem só O que o Hypex falou aqui Que essa temporada A Epic Games adicionou, né? Muitos arquivos aí do jogo Com relação ao bioma de deserto E também, né? Com relação ali A rochas vulcânicas Sons e tudo mais Ele falou, né? Que se esses vazamentos Não chegarem na próxima temporada Podem chegar Somente na temporada 4 Só que, manos Eu acho Que vai chegar tudo Na próxima temporada Porque o vulcão Tipo, a gente sabe, né? Que tá tendo termóto E aí já faz um tempinho Na temporada Tudo tem indicando Que o vulcão vai aparecer Junto com o bioma da selva E o deserto ali também Tipo, combina com esse tema de verão Já foi vazado ali tudo O meu palpite ainda Que vai ter esses dois biomas chegando Mas eu não digo Tipo, vai ter um bioma gigante de selva Um gigante de deserto Talvez algumas áreas pequenas Com isso, tá ligado? Enfim, é o meu palpite Pode ser que de fato O bioma de deserto Fixualmente, né? Pra outra temporada Mas só, né? Pra vocês ficarem cientes Que o que temos confirmado Até o momento, claro É só o bioma de selva aí, né? Pode comentar a sua opinião Do assunto Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou, manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades A respeito da próxima temporada Do jogo Então é isso, manos Aqui, né? Abraços E vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau